Uma produtora de comerciais de TV chamada Denise sai ilesa como a única sobrevivente de um acidente de avião e sente como se estivesse prestes a ser pega por alguma coisa. Ela flerta com o médico Brian no hospital, e ele está convencido de que ela está passando pela Síndrome do Sobrevivente, na qual os únicos sobreviventes de um acidente sentem culpa ou se colocam em situações perigosas. Denise também recebe alguns avisos ambíguos da ex-atriz psíquica Carla, que previu o acidente. Uma série de avistamentos e encontros estranhos de pessoas parecidas com zumbis aumenta até que fica aparente que algo está tentando matá-la, à medida que as pessoas ao seu redor começam a morrer também. O médico acha que Denise está enlouquecendo até descobrir que várias pessoas mortas recentemente, incluindo uma que Denise afirma que a atacou, foram encontradas com todo o sangue de seus corpos drenado para as pernas, como se eles tivessem morrido em pé. Atormentada por medos noturnos e também por uma série de quase-acidentes que acontecem com ela, Denise se convence de que o que está acontecendo com ela é de natureza sobrenatural. Pensando que ela deveria morrer no acidente aéreo, Denise especula que a morte está fazendo as pessoas que morreram recentemente voltarem à vida, para encontrar uma oportunidade de matá-la e terminar a cadeia de eventos que começou com a queda do avião. Quando o médico conversa com seu amigo patologista que lhe conta sobre acontecimentos irregulares em cadáveres, que tiveram seu sangue drenado em suas pernas como se estivessem andando após a morte, o médico começa a suspeitar que ela está certa. Apesar de serem diferentes, o filme traz o mesmo esquema do filme Premonição, de 2000, com a diferença que se trata de apenas uma pessoa que escapa de um acidente de avião. Não se sabe se os roteiristas beberam dessa fonte, pois a morte aqui persegue a sobrevivente usando pessoas mortas para atacá-la, em vez de armadilhas como no filme de 2000. O fato é que a essência dos dois filmes é bem parecida e vale a pena dar uma olhada por curiosidade. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no CinemaKiles.